Tô com os mano louco, hoje nóis fecha o puteiro As nifita se amarram no paredão do passeiro Pronto pra dar fuga, aí a fiel surta Chama de mau conduta porque eu vivo cheio de puta Empurra nela, empurra, empurra, empurra Entre quatro paredes fácil, tu perdeu a postura Empurra nela, empurra, 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 empurra Ela fumando um baseado, levando um tapão na bunda Empurra nela, empurra, 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 empurra Entre quatro paredes fácil, tu perdeu a postura Empurra nela, empurra, 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 empurra Ela fumando um baseado, levando um tapão na bunda Empurra nela, empurra nela, empurra nela, empurra nela Dentro do foguete ou no beco da favela Empurra nela, empurra nela, empurra nela, empurra nela Dentro do foguete ou no beco da favela Desse jeito, deve no beat É sucesso J6 divulgações As nifita se amarram no paredão do parceiro Pronto pra dar fuga, aí a fiel surta Chama de mal conduta porque eu vivo cheio de puta Empurra nela, empurra, empurra, empurra Entre quatro paredes fácil tu perder a postura Empurra nela, empurra, empurra, empurra Ela fumando um baseado, levando um tapão na bunda Empurra nela, empurra, empurra, empurra Entre quatro paredes fácil tu perder a postura Empurra nela, empurra, 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 empurra Ela fumando um baseado, levando um tapão na bunda Empurra nela, empurra nela, empurra nela, empurra nela Dentro do foguete ou no beco da favela Empurra nela, empurra nela, empurra nela, empurra nela Dentro do foguete ou no beco da favela Tá vindo um beat, não na paella É sucesso, já tá cheio de divulgações